Ae gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado DJ Max, pô, DJ Alex, BNH, tic teco da putaria Hoje o tempo tá bom pra namorar, hoje o tempo tá bom pra namorar Primeiro minuto do filme ela tá alisando pronta pra mamar Pega esse molequim É Netflix no sofá É Netflix no sofá É Netflix no sofá O primeiro plano Primeiro plano era bailão, tava certo de colar Mas o tempo ficou gostoso, eu vou chamar ela pra cá Vem, vem É Netflix no sofá 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 Pega esse molequim Eu gosto de fazer música no frio, eu gosto O que não pega, nós faz BNG, Alex, BNH, tic O Max tá aí pra confirmar Hoje o tempo tá bom pra namorar Hoje o tempo tá bom pra namorar Primeiro minuto do filme ela tá alisando pronta pra mamar Pega esse molequim É Netflix no sofá É Netflix no sofá É Netflix no sofá Pega esse molequim Eu gosto de fazer música no frio, eu gosto O que não pega, nós faz BNG, Alex, BNH, tic O Max tá aí pra confirmar 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 O Max tá aí pra confirmar